Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu trouxe o sacerdote Fernando Parada para ensinar uma macumba bacana para vocês. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Eu tenho ensinado para vocês aqui no canal algumas magias. Então, para dar um prosseguimento nessa questão, hoje eu trouxe o nosso amigo, o sacerdote Fernando Parada, para trazer um conhecimento dele aqui para vocês também. Salve, Fernando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Salve, namastê. Conseguimos nos encontrar mais uma vez, né, João? Aliás, como nós dizemos sempre na magia, felizes nos encontramos, né? Blessed be. Glad we meet. Glad we meet. Sinto falta daquele tempo que a gente fazia aquelas magias para auxiliar, mas a gente se divertia fazendo isso. Hoje em dia está pesado, precisando muito tirar um tempo na mata. Quando a gente trabalha com a magia natural, a gente trabalha para nós mesmos, né? Então, o pessoal fala assim, você é bruxo? Sim, sou bruxo. Você é pai de santo? Também, também, sou pai de santo. Mas, assim, o bruxo faz bruxaria para ele mesmo, né? Então, as pessoas, às vezes, têm medo das pessoas. Eu já fui muito julgado por isso mesmo. Ah, cuidado com o Fernando Parada, que aquele ali é o que mexe com essas coisas, né? Mas, na verdade, nós fazemos bruxaria para nós mesmos, para conseguir o que nós queremos da nossa vida, né? Com certeza. E você vê que mesmo as pessoas tendo, algumas, não todas, hoje em dia, já foi muito superado, mas ainda tem muito. As pessoas precisam de ajuda e, muitas das vezes, quando não tem para onde correr, correm para tentar desenvolver um pouquinho da fé. É o chamado ou vai pelo amor ou vai pela dor. E até que tem algumas pessoas vindo, né? Até que tem algumas pessoas vindo, procurando, mas só que, você sabe, né, Fernando? Tem muita gente que realmente, meus irmãos, entendam essa. Tem muitas pessoas que realmente não têm condição de pagar um trabalho. Então, nós estamos ensinando aqui e hoje você vai ensinar o que para a gente? Fala aí. Eu vou ensinar uma coisa que muita gente pede para mim, que é para fazer o marido dar dinheiro. Para o marido liberar um dinheiro para a mulher, que é a mulher, sabe, o marido mão fechada, que não faz nada. Olha, hoje nós vamos ter um incômodo de barulho. Estou vendo aqui que está tendo uma manifestação aqui do propaganda política, então provavelmente vai se incomodar o barulho, gente. A culpa é de vocês que vão votar, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para uma pessoa liberar dinheiro para mim? Isso é uma magia branca, né? É uma magia boa, você não está fazendo mal para ninguém. Você só está fazendo com que aquela pessoa que é tacanha, né? O marido, o namorado, o amasiado, né? Aquele que não te libera um dinheirinho para nada, não te dá um presente, mão fechada mesmo. Aí você faz com que ele seja mais mão aberta, né? Vamos lá. Você vai precisar de uma mão de cera, né? Eu uso a mão branca porque eu faço magia branca. Embora eu vá lidar com entidades de esquerda, é possível fazer com mão branca, tá? É uma magia branca isso aqui. O que é que você faz? Você vai pegar o seu nome, escrever sete vezes em cima do nome dele, com lápis, num papelzinho. Você vai colocar dentro... isso aqui é oco, ó. Pode observar. Isso aqui é oco e você vai encher de mel dentro dessa mão. E fecha com algodão. Primeiro. É o primeiro passo. Segundo passo. Você vai precisar de um caldeirão. O caldeirão, além de ser o ventre da deusa, é também a base de assentamento das pombogiras. Então, assim, nós vamos trabalhar com energia de pombogira aqui. Eu vou trabalhar com a Dona Dama da Noite, que também faz parte da minha coroa, faz parte da minha egrégora, que está presente no meu quintal aqui, inclusive, tem uma planta para ela. Então, o que é que ela pede? Dentro de um caldeirão de ferro, você vai colocar... é muito cheiroso... uma camada de anis estrelado... uma camada de pimenta rosa... e uma camada de canela e pau. São três camadas. Vai precisar de uma pedra de yang. Sabe o que é pedra de yang? Já passou para eles? Não, ainda não falei. É aquela pedra de Exu. É aquela pedra... ela é a base de... dizem que veio através de um cometa, mas assim, é uma pedra que... ela é bem terrosa. Então, você vai colocar essa pedra de yang que vai ser o seu fundamento aqui, ó... é esta pedra aqui, ó... pode ser menor também... pode ser uma pedra rolada... enfim... é um otá... tem que ser um okutá. Você vai colocar lá dentro... muito bem... bonitinho. Você precisa de um assentamento. No caso, eu comprei esse porque eu achei muito bonito. Isso aqui eu... mimando... a minha tronqueira é a tronqueira mais mimada que existe... que eu cuido... da Cinhada Figueira... que eu amo muito essa pombogira curandeira... que trabalha com Dona Dama da Noite... Dona Mulano... Dona Quitéria... feito isso, você vai encaixar dentro desta... desse... assim... entendeu? Você vai pegar essa mão... deixa eu colocar aqui do lado... nessa mão você vai colocar mel... mas veja bem, gente... não coloca esses... na casa de um bando vocês vão encontrar mel... mel que não é mel... né? Use mel... mel verdadeiro... O menos industrializado tudo sempre... é melhor. Pega o da poquinha mesmo... é o mel que você colocou aqui... então você vai colocar um pouco de mel sobre a mão... você vai colocar essas coisinhas que eu adoro manipular... você vai gostar também... eu gosto de pimenta, João? Uhum... Ó... coloca várias qualidades de pimenta... eu coloco escorpião... coloco... pode colocar comari... pode colocar malagueta... sempre com mel... dendê... e... pode ralar também... né... mas eu gosto de colocar ela assim... mel... dendê... e pimenta... com o nome dele aqui... essa mão aberta... e você vai colocar em cima do assentamento... deixa eu pegar aqui... me falta destreza em alguns momentos... eu uso sempre a mão direita... viu, gente... sempre a mão direita... você vai encontrar a mão esquerda e mão direita... este é o assentamento para com o Rogério... tá... esse aqui é o assentamento da entidade que eu estou pedindo... uma determinada coisa... então assim... é... ah... eu não posso ter um assentamento na minha casa que todo mundo vai perceber... faço uma coisa menor... mais excreta... tem caldeirãozinhos pequenos... né... você pode ter... você pode fechar isso dentro de um ambiente onde ninguém vá... é que eu sou exagerado... eu tenho tronqueiro... eu sou assumidamente... né... bruxo... é importante que você manipule essa magia... sempre com uma... tem que ter a sua força... o seu magnetismo... tem que ter uma entidade... uma divindade... né... se você pratica... por exemplo... o hinduísmo... vocês estão vendo lá... atrás... eu estou de costas... hoje... no meu altar hindu... é possível ser feito também... magias na linha de Kali... né... de Durga... existem mantras específicos... né... para isso... mas... isso aqui você vai todos os dias pedir lá para a entidade... ou para a divindade que você invocou... ou evocou... para esquentar a mão dele... para arder a mão dele... e ele abrir a mão para você. Uhum... vamos... É muito... e acontece... mas é assim... é a sua energia pessoal... é a energia da divindade que você está invocando... ou seja... uma divindade ou uma entidade... e... a força dos elementos que você está usando... a pimenta é quente... ela é... tem capacidade de transformação... de ativação... é... o dendê... ele... as pessoas pensam que o dendê na verdade esquenta... né... não... ele não esquenta... ele tempera... na verdade... ele é o carreador para magia... e você pode colocar... deve colocar inclusive o mel puro... que o mel realmente é o que aquece o feitiço... se você quiser colocar mel para Exu... ele vai adorar... não muito... mas... coloque mel para Exu... as pessoas pensam que não funciona... funciona... é ele que vai dar a força... natural... para a transformação de algo... mas... assim... utilizar... esses meios que não são naturais... né... então... muitas vezes o feitiço pode até não funcionar... por falar isso... tem muitos feitiços que funcionam? Tem... eu tive inclusive agradecimentos essa semana por algo que aconteceu para duas pessoas... que até eu fiquei impressionado... em coisa de... dois... três dias... agora... quando for para dar errado... meu filho... vai dar errado... porque isso depende do seu merecimento... às vezes eu quero que aconteça uma coisa que não está escrito no destino... inclusive a frase que eu uso é... Deus não sonhou isso para mim... se Deus não sonhou... você trabalhando em um determinado lugar... se Deus não sonhou... você voltando com aquela pessoa... que as pessoas hoje em dia têm uma questão de... terminou o relacionamento... precisa voltar imediatamente... ou precisa voltar... tem que voltar... tem que voltar... e se Deus não sonhou isso para você? então... quando a gente manipula o feitiço... feitiço no sentido de facturos... de manufaturar algo... no sentido de... no futuro ter um resultado... quando isso não acontece... principalmente dentro de um período de 21 dias... é porque está difícil mesmo... então... muitas pessoas procuram as religiões... para obter seus favores... eu tenho uma... uma pessoa muito querida que está indo na igreja do povo de jeans... das saia jeans... porque ela quer um determinado propósito na vida dela... e todos os dias coloca lá na... na rede social... Deus vai realizar isso... Deus vai realizar isso... hoje um anjo vai te trazer uma... uma notícia boa... hoje isso vai acontecer... hoje vai entrar... gente... uma coisa é pedir... outra coisa... é... 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 perceber que a religião não está a seu favor... no sentido de conceder... é... coisas... eu já percebi muitas pessoas que procuram a religião... assim que conseguiu o que queria... vamos cantar o ponto... quando a barriga dói... você vem no meu terreiro... quando a barriga sai... me chamar de macumbeiro... já vi muito isso acontecer... a pessoa vai... consegue a graça... depois... some... né... não precisa ver... aliás... nem venha... porque os nossos centros são cheios quando estão trabalhando... mas assim... pelo menos de vez em quando... manda uma mensagem... tá tudo bem... vocês estão precisando de alguma coisa... né João... porque as pessoas vão... justamente pedindo alguma coisa... querem aquilo... e querem negociar com a divindade... seja na igreja... seja aqui... já vieram para mim... eu fico bravo até com isso... você é pai de santo? Sou... sou pai de santo... quem que é pai de santo? Pai no santo... sou um sacerdote... cuido... sou um zelador... a pessoa... você faz amarração? nossa... por quê? por que as pessoas querem tanto fazer amarração? por que querem tanto fazer amarração? mas enfim... esse é o tipo de feitiço que funciona... é muito forte... e... você pode fazer na sua casa... o que pode haver de impedimento é você ter que usar... um caldeirãozinho pequeno... uma pedra pequena... um assentamento... porque às vezes você não pode usar uma... deixa eu ver se faz uma menor aqui... você não pode colocar um assentamento cheio de flores... coloque uma flor menor... ofereça... isso aqui é representação do sagrado feminino... dá para um bojir ali dentro... dá para fazer com coisas simples... e... sem necessidade de utilizar egum... sem necessidade de fazer... magia de... aprisionar nada... e... ela é muito efetiva... ela acontece de fato... e eu gosto muito de manipular o mel... o dendê... o gengibre... a pimenta... para poder realizar coisas... quando você faz uso de pimenta da costa... faça para as suas coisas pessoais... ah... lembrou né... não fica gastando pimenta da costa com os outros... primeiro que é caro né... mas assim... faça para você... use para você... e você vai ver que as coisas acontecem né... João... para a continuidade... vamos conversar João... vamos... vamos desmiuçar isso... porque eu já sei quais perguntas que vem... estou ficando craque nisso... ah é... vamos lá... é... Fernando... é... é... casa de umbanda gente... pelo amor de Deus... é... quanto tempo eu deixo isso? o tempo que for necessário... até a pessoa te dar o dinheiro... que você quer... né... vai sempre renovando... vai sempre colocando mais pimenta... toda semana... não deixa criar bicho... tá gente... a pimenta às vezes ela vai ficando mais... vai apodrecendo inclusive... então você vai colocando... vai trocando... e vai colocando mais ainda... mas o nomezinho... sempre o seu nome... sete vezes em cima do nome dele... qual o dia da semana que eu tenho que fazer isso Fernando? segunda-feira... dia de Exu... perfeito... qual o horário Fernando? hora grande... pode ser feito três horas da tarde... pode ser feito três horas da manhã... pode ser feito meio dia... pode ser feito meia noite... hum... beleza... eu não tenho tronqueira na minha casa... não tenho firmeza... posso deixar no meu quarto? no seu quarto não... você pode fazer isso numa área de serviço... por exemplo... num lugar de fora de casa... às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender... porque é que Exu tem que ficar do lado de fora... porque ele tem que ser livre... ele tem que... quando você pede alguma coisa para Exu... justamente... você não manda... você pede... Exu não dá hora... não dá dia para fazer... quando der para fazer... ele vai realizar para você... então... é do lado de fora... Exu fez uma casa sem porta e sem janela... até hoje não achou ninguém para morar nela... não queira trazer Exu para dentro da tua casa... se você não tiver uma tronqueira... eu sei de gente que já colocou... tronqueira de pombogira dentro do seu quarto... né... que morava numa pensão... tadinho... não dava nada certo na vida dele... não tinha um amor que ficava... não prenda pombogira dentro da sua casa... hum... quando eu... conseguir... quando eu ver o resultado... como é que eu descarto isso? isso pode ser descartado numa... numa encruzilhada de T... pega e quebra essa mão e coloca lá... se bem que o povo... quando ganha dinheiro... quer ganhar mais ainda... né... quebra... descarta essa mão... numa encruzilhada de T... hum... é uma boa... e... depois eu vou... antes de pedir para você explicar... a diferença de uma entrega... e de um assentamento... como nós fizemos aqui agora... é um assentamento... eu vou perguntar para você uma coisa... é um simples... assentamento simples... simples... muito simples... com elementos simples... beleza... eu tenho que usar essa pedra... desculpa te cortar... existem oferendas... eu coloco gin... eu coloco bebidas... eu ofereço... esse aqui é o básico... o seco... para começar... para começar... a montar a sua tronqueira... isso... e... Fernando... eu posso fazer isso na força da minha pombogira? mesmo que eu não saiba quem é... que eu estou começando agora... eu quero... aprender... eu quero fazer... é a sua força natural... né... mas... no tempo certo... você vai saber o nome da sua pombogira... eu acho interessante você... você... fazer o uso dela... não precisa pedir para as minhas... inclusive... pede para a sua... pede para a sua força vital... trabalhar junto com ela... que é um exercício da fé... mesmo quando você não sabe o nome... elas sabem que você está fazendo isso para ela... é um exercício de fé... tem muita gente curiosa... qual que é o meu Exu? fala aí meu Exu... minha data de aniversário é essa... fala aí o nome do meu Exu... é... elas vão dar o nome para você... quando perceber que você não está usando o nome delas... para conseguir coisas pessoais demais... né... lembre-se... elas fazem isso por você... é uma ajuda que ela dá ao médium... mas na Umbanda... as entidades servem justamente para servir à sociedade... não a você... você é depois... com certeza... hum... e... me diz uma coisa Fernando... eu não... não entendi direito aquela pedra... eu só posso usar ela... não posso usar outra... uma pedra energizadora... pode usar... ágata de fogo... pode usar uma pedra vermelha... que seja de... um jaspe vermelho... uma olha de tira... jaspe... pode ser... a yang... não necessariamente você vai encontrar... pode ser uma ideia de ferro... que você encontrar... pode usar sim... uma magnetita também... acredito que possa ser bom... magnetita... tem umas que eu trouxe do Chile... perfeitas... grudam uma na outra... eu achei aqui... eu achei no Rio... para comprar... comprei duas... porque é caro... mas comprei... não... era caríssimo... eu uso muito a magnetita... as vezes que eu fui para o Chile... pessoalmente... percebia... por que eu comprava tanta magnetita... ué... para fazer macumba... tá certo... tem de ser... tem de ser magnética... mas... serve para isso... Fernando... eu estou trabalhando com uma energia de pombogira... eu só posso trabalhar com essa energia... para a questão de emoção... de relacionamento... eu posso pedir também... que aquele patrão que está segurando... o meu salário... a minha hora extra... é... liberar também... também... para o patrão também... claro... claro que pode... aquele que não está liberando dinheiro de jeito nenhum... gente... pombogira não é só para amor... eu trabalho com essa maravilhosa pombogira... que ela... ela habita dentro do meu... da minha... da minha... da minha tronqueira... ela não é da minha coroa... mas ela habita a minha tronqueira... eu tenho muito respeito... ela é a dona Cinhada Figueira... então assim... ela é praticamente uma... ela é uma bruxa... e ela trabalha na linha de cura... ela trabalha... na linha de resolver questões... com papelada... ela coordena alguns... para isso... poderosa... poderosa... a planta que ela utiliza... é a Figueira do Inferno... ou Figueira do Diabo... vocês vão encontrar também... com o nome de Avelós... que deve ser colocado... do lado de fora da casa... cujo fruto... quando sai... ele é resinoso... e você tira o óleo... para poder misturar... com o mingau... para alimentar a Egun... para os Eguns... fazerem o serviço que tem que fazer... mas isso aí é uma conversa para outra hora. Não vamos entrar nem nesse mérito... Fernando... não vamos entrar nesse mérito... É só falar que a gente sabe fazer as coisas... né João... porque o pessoal pensa que a gente não sabe... mas veja bem... não sou eu... ela tem os servos dela... e você alimenta ela... para que ela alimente eles... e coloca eles a serviço dela... no pedido que você fez. É assim que funciona. Cara... eu vou me sentir tão estranho... fazendo essa pergunta... mas eu tenho que fazer... Fernando... você está alimentando ela por quê? Ela tem fome? Na verdade... o alimento não é físico... é a boa vontade que você está fazendo. Tudo que você manipula... ela vai transformar... então se você utilizar o álcool... ela vai transformar aquilo em fogo líquido... ela vai utilizar os elementos daquilo... para fazer a sua magia. Se eu oferecer óleo de mamona... óleo de rícino... com mingau... feito de milho... ou de polo... enfim... com mingau... dentro de uma cabaça... ela vai servir os eguns dela... para poder até procurar remédio no meio do mato... para poder curar uma pessoa... que principalmente os eguns dela... são eguns mateiros... são eguns que vão atrás de... são esses que foram... principalmente... Catarão do Mato... esse pessoal que ainda está perdido... mas ainda precisa de luz... ela traz para ela... esses eguns... não é que está escravizado... escravizado... ela ainda os manipula... mas com o tempo... o universo gira... tudo evolui... eles ajudando... servindo a ela... também estão em uma escala de evolução... e futuramente vão sair da sua expiação espiritual... por terem muitas vezes feito mal aos outros... hoje eles estão utilizando o conhecimento que eles tiveram durante a vida... para poder ajudar pessoas que estão vivas. E consequentemente evoluir na própria caminhada. Claro... quando você pensa que Exu... Exu ajuda... porque ele também evolui... eu sou muito contra... centros que não tem trabalho de Exu... filho... é... tem isso mesmo... tem... às vezes tem tronqueira... eu ouvi falar de centro que não tem tronqueira... né... então assim... eu fico com muita pena... porque na hora que vier... um descarrego forte para se fazer... um baque forte... quem é que vai receber... só na oração... por isso que eu falo... cada um na sua parte... pessoal do Kardecismo... pessoal da Mesa Branca... pessoal do Serra Bendita... é... é... barquinha... a nossa Umbanda... Candomblé... um vai ajudando o outro... em diferentes frequências... quando não dá para descarregar... um obsessor forte lá no Kardecismo... vem até nós... que a gente ajuda... se não dá... a gente pega o Candomblé... com certeza... com certeza... com certeza... sem o menor problema... bom... eu acho que eu consegui cercar... a maioria das dúvidas... que vão aparecer... vamos ver o que vai aparecer... nos comentários... vamos... seguir com a prosa agora... hum... é... o Fernando... me diz uma coisa... nesses atendimentos todos... que você apareceu... apareceu aí para você... tu pegou muito Covid também? eu peguei... e estou... estou auxiliando gente... com muito Covid... Fernando... sim... sim... nós tivemos casos... sim... nós tivemos dentro do terreiro... né... nós tivemos... uma das nossas filhas teve... duas delas trabalham em hospital... então... uma das não teve também... então... nós tivemos... assim... mas... assintomáticos... né... a minha mãe... não... não... a minha mãe... a minha irmã teve... foi assintomática... mas... existem dois casos... né... aquele que... nem percebeu que teve... e outros casos... que infelizmente... por exemplo... essa semana... um comandante de uma... companhia aérea... foi enterrado... porque realmente... ele não... ele não conseguiu sobreviver... um jovem... viu... jovem... jovem... essa doença... ela... para algumas pessoas... ela... ela... ela deteriora realmente... né... algumas pessoas... não dá para saber mais quem é grupo de risco... com certeza... é uma coisa muito estranha... porque eu atendi uma pessoa... sabe que... do nada... se ela não receber socorro... ali na hora... porra... pelo amor de Deus... vamos para o hospital... para entrar no respirador... acabava ali... entendeu... jovem... jovem... estou falando de... 25 a 30 anos... então... tem todo um trabalho... que a gente está fazendo... e por isso que a gente está com essa cara... com essas olheiras... parecendo um panda... parecendo um panda... hoje... hoje eu não... talvez vocês... meus irmãos... não entendam... e quando a gente tira um momento... para conversar... a gente está conversando... está trabalhando... trazendo conhecimento... para vocês... mas é aquele momento... que a gente encerrou o dia... daqui eu vou tomar um banho... e vou descansar... sim... 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 porque a gente trabalha bastante... na verdade é... eu tenho pego... vários casos... e já de pessoas que estão numa situação de... cabeça não está boa... é verdade... o emocional... o emocional não está bem... por causa dessa pandemia... especificamente... a pessoa se sentindo presa... a pessoa com o sentimento de querer se cortar... aí... interessante... quando você joga os búzios... existe um modu... chama-se o Beogundá... este odô... especificamente... é um odô de pessoas conflitivas... que têm problemas... e as pessoas que trazem esse odô... como negativo... muitas vezes... têm a tendência... a uma depressão... eu percebi que... as pessoas que nasceram de 2020 para cá... muitas pessoas têm a repetição desse o Beogundá... ou seja... é o mal da geração... porque antigamente... essa depressão... não existia... e hoje... a pessoa fica... magoada... depois ela fica ansiosa... depois ela fica com pânico... depois ela se sente perdida... e depois ela está com depressão... e... não posso dizer que é falta de Deus... mas eu acho que se pegar no comecinho... a gente consegue resgatar essas pessoas... e são essas pessoas que estão me procurando... e a gente consegue dar uma levantada. É verdade... é verdade... Fernando... essa semana... essa semana eu ensinei para o pessoal aqui... uma alimentação... para o Ori e um trabalho... justamente para essa questão de ansiedade... para Oxalá... com o Kanjika... dá uma dica... para o povo que está começando a sentir esse problema... para ver se eles... utilizam... quem sabe duas pessoas falando... de repente de formas diferentes... faz com que eles façam alguma coisa... para melhorar a própria vida... eu... eu não sei você, Fê... mas eu vejo muita gente... ah... eu... estou passando por isso... 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 e não posso pagar... tudo bem... eu preciso que você faça isso... isso... e isso... não posso... vamos fazer de outro jeito... vamos fazer isso assim... desse outro jeito... ah... também não posso... como que a gente ajuda alguém... que se trava... sem nem tentar... eu tive um caso parecido... a moça estava passando fome... eu falei... se eu for fazer para você... eu vou gastar tanto... eu vou cobrar por isso... aí ela falou... ah... eu não posso... então eu falei... então você vai pegar e vai fazer... ah... eu não posso... não tem como ir... não tem como ir... levar alguma coisa... numa praça... por exemplo... eu falei... então você arranja um amigo... o que vai fazer com você... a hora que a pessoa viu que... eu estava empurrando ela... para ela... a responsabilidade dela... ela foi e fez... e a vida melhorou... e o emprego apareceu... e as coisas melhoraram... e ela me agradeceu recentemente. É... graças a Deus. Fernando... é difícil às vezes... porque... uma pessoa que quer começar... e que não tem uma instrução... então eu entendo... essa dificuldade... sabe... então eu tento... ser minucioso... explicar tudo... tim-tim por tim-tim... mas uma coisa que eu acho que... fica... é difícil... o entendimento... é que... essa ação... de você procurar ajuda... e você começar a agir por você... isso já é o passo... para você trazer mais... a energia da tua família espiritual... para a ação na tua vida... que eles estão aí sempre... agora é a questão de você... começar a abrir... no dentro de você... exatamente... a abrir... e permitir... essa ação... para que as coisas mudem... a... a gente divide... a responsabilidade... né... também... a pessoa joga a bomba... na nossa mão... você fala assim... então você vai dividir isso comigo... né... é lógico... você também é responsável... co-criador do teu futuro... que vai se tornar melhor... se você não fizer a sua liçãozinha de casa... não espere... e também não cobre... o pai de santo depois... você tem que ter suas mudanças... é aquela mesma situação... ah João... eu preciso de um emprego... tá bom... vou fazer isso... isso... e isso... faz-se um trabalho... vou na minha tronqueira... coloco o trabalho... e a pessoa fica o dia inteiro em casa deitado... como é que isso vai arrumar... como é que vai aparecer o emprego... e depois... ah... não deu certo o trabalho... por quê? o que você fez? você levantou? você botou o currículo? sim... entende que... João... eu tenho deixado muito claro para as pessoas... quando eu pegar um trabalho... para fazer... porque assim... eu não sei você... eu fico... eu já falei para você... quando eu me abaixo... para poder... por mais simples que seja um ebó... eu vou ficar suado... eu vou ficar cansado... eu vou ficar pesado... eu vou ficar carregado... e eu tenho que me limpar... então... já que é para eu fazer alguma coisa para você... mostre-se digno disso... né? é por isso... ah... hoje eu escapei... hoje eu não estou aparecendo na câmera... mas o... as pessoas... todo mundo vê como é que a gente... só a olheira... sim... só a olheira... que não tem como disfarçar... tá... 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 ela cresce a cada dia... ontem... foi ontem eu consegui ter uma noite de fone inteira... sim... foi ontem... fora a energia que está à nossa volta perturbando... a preocupação de... ai meu Deus... como é que eu vou ajudar essa pessoa a fazer isso... como é que eu vou... conseguir trazer essa pessoa a fazer... ela... é... tem pessoas, Fê... tem pessoas que... tem dificuldade... não por não saber... ou por medo de tentar... sabe? mas pelo medo de errar... ah... eu quero... eu faço um chá... com isso... quantas folhas eu coloco para fazer um chá? não sei lá quantas folhas... pega um punhado... pega um... quer usar uma numeração... bota 21 folhas... mostrar... meu Deus... eu tenho um sério problema com mamona... quando eu falo a palavra mamona... a pessoa trava... ela não encontra mamona... ela a vida inteira... ela viu mamona... mas ela trava... quando você fala... filho... consegue ter isso por uma mamona? a pessoa trava... não consegue... como... espada de São Jorge... a pessoa... eu atendi um rapaz recentemente... inclusive... lá do Maranhão... eu falei... filho... cruza duas espadas de São Jorge... debaixo da tua cama... ela estava tendo uma discussão... eu não posso fazer isso... minha família é toda evangélica... eu falei... quem é que vai ver? não... mas... para eu encontrar... aqui eu vou ter que perguntar para as pessoas... e as pessoas vão saber que eu estou mexendo com essas coisas... olha que ponto chegou... pode ser uma planta que você acha bonita e quer colocar na sua casa... debaixo do colchão... ninguém vê... nessas horas... pois é... você entendeu... a pessoa coloca seus próprios limites... a gente ensina... a pessoa não quer fazer... eu não posso fazer nada... você falou da canjica... você está perguntando para o filho de Oxalá... como é que faz o uso da canjica... para tudo... não... não... eu quero que você... eu quero que você... eu... eu tenho uma ideia da canjica... você pode utilizar o elemento canjica... mas algo para trazer paz... tranquilidade... para o acalmar do ori... já foi... eu uso muito poejo... fica fazendo um vídeo para duas macumbas... pronto? isso... pronto... vídeo para duas macumbas... não... eu uso muito poejo... planta e poejo... gente... parece que o poejo está desaparecendo da face da terra... eu uso poejo... eu uso... tapete de Oxalá... não é o boldo do Chile... é o tapete de Oxalá... e costumo usar bastante alecrim... essas plantas... ou se não quiser usar o alecrim... ele é energizante... pode usar também a oriri... que é uma planta muito boa... macassá... enfim... sempre macerados... coloca na cabeça para esfriar... agora... canjica... gente... veja bem... a palavra canjica no Nordeste é outra coisa... viu... o que a gente chama de canjica aqui... lá é... é... é o cural... e eu acho que no Rio de Janeiro também... não é? em algumas partes... mas o canjica que a gente fala é o milho branco... né Fernando? o que é cural para vocês aí? cural... é como se fosse uma farinha de milho... um mingau de milho... um mingau de milho... exatamente... tá... é que esse mingau... no Nordeste se chama... se chama... canjica... então... você faz... é o muzá... é o milho branco... milho branco... esse é consagrado ao Oxalá... agora... pelo amor de Deus... não olhe no Google... para ver a receita da canjica... que eu já vi isso acontecer... a pessoa vai... olha... como que se faz canjica... com leite de coco... com isso... com isso... aí ela pega a canjica... é isso mesmo... essa eu não imaginei... e põe na cabeça... e põe na cabeça... então assim... é o milho da canjica... é o milho da canjica... e o milho branco... ponto... eu tenho um abraço para ela... inclusive ela deve estar assistindo agora... recentemente... eu falei... filha... ela falou... o que eu posso fazer para me... me proteger... eu falei... faz um fuxico para o chosse... você pega e... eu falei... quirela... em alguns lugares chamam de quirela... eu falei... aquela quirela de galinha... e você pega e cozinha... e depois você coloca... melado... e oferece para o chosse... para te trazer proteção... e abundância... aí ela veio e falou assim... e a galinha... onde é que eu coloco? eu falei... mas que galinha? você não falou que a quirela era de galinha? falei... não... é aquela mesma que a galinha come... então a gente tem que explicar direitinho... senão o pessoal erra... que nem aquele meu querido... que deve estar aí ouvindo a gente também... que ia tomar banho com as penas da... essa eu conto para todo mundo... a pena da galinha da Angola... porque a galinha da Angola lá se chama Guiné... e eu falei assim... meu Deus do céu... eu já contei essa história... eu não lembrei... eu lembrei dela agora... foi bom você ter falado nisso... no vídeo para o chosse... eu ensinei a utilizar milho de galinha... as pessoas me parece que não entendem... o que é milho de galinha... o que é milho verde... não sabem diferenciar... milho de galinha é uma coisa totalmente diferente... meus irmãos... urbanos... as pessoas estão urbanas... ninguém mais sabe nada... digamos assim... uma falta de contato... então eu tento ser o máximo... de... digamos assim... tentar acessar todos os detalhes... para evitar erros... também Fernando... pensa bem... quantas pessoas que fazem isso... da forma aberta que a gente faz... né... são tantas... são tantas as culturas... ensina... isso... não tem problema em ensinar... são tantas as culturas... que você pode estar aprendendo... uma delas... vai ser uma ajuda... aqui nós somos mais um... tentando ajudar... o negócio é você botar a mão na massa... e fazer... porque você é responsável... de sua vida... as pessoas perguntam... por que a gente faz uso do milho... né... o milho é o ouro... né... ele cresce... ele cresce... ele representa o ouro... justamente da natureza... o amarelo... então por isso que a gente oferece... mesmo... quando a gente oferece para o Orixá... comida seca... ele está recebendo o milho... da mesma forma... com certeza... e na maioria das bruxarias... você deve... até saber mais disso do que eu... é comum... milho... milho... grão é prosperidade... sim... grão é prosperidade... aqui na minha porta eu tenho o milho seco... desde a Europa que o povo faz isso... e... Fernando... vamos lá... nós falamos... tudo... essa cultura... é uma cultura... simples... dentro da nossa forma de cultuar a Umbanda... sim... Fernando... eu não concordo com você... que você... depois que fizer esse assentamento... vai deixar lá e não vai tirar nunca... eu não concordo... é o meu direito não concordar... como é o seu direito manter da mesma forma... que você vai fazer devido a uma discordância... correto? sim... isso... em tudo que a gente já fez até hoje... eu concordo com você... em algumas coisas... você não vai concordar com outras... e a gente indaga... é motivo para briga e para... eu não gosto de você... porque você faz diferente de mim... meu Deus... pelo amor de Deus... terminado o meu serviço... eu pego... posso desmontar e fazer um outro... para uma outra... uma outra razão... eu posso pegar o mesmo caldeirão... colocar até mesmo... para uma outra bombogira... se eu quiser... posso refazer tudo... tudo pode ser refeito... nada é eterno... nada é eterno... e a questão é... sabe por que eu estou falando isso? porque... eu dou muita atenção... para tentar melhorar aqui... a nossa conversa... com base nas dúvidas das pessoas... e algumas pessoas... por não entender... que... eu sou responsável do meu trabalho... você é responsável do seu... fala assim... ah... eu não gosto... porque não é feito assim... entendeu? eu tive um filho... recente também... ele deve estar assistindo a gente agora... e ele me pediu justamente... me perguntou... olha... eu quis oferecer uma... fazer uma oferenda para o meu Exu... eu coloquei uma água para ele... uma cachaça... é uma água... coloquei uma água e uma vela em cima da geladeira... está certo? eu falei... não... que cor que era a vela? branca... uma água e uma vela em cima da geladeira... eu falei... mas... por que você ofereceu dentro da sua casa? aí eu expliquei que teria que ser do lado de fora... então assim... às vezes a pessoa vê... ah... é costume da minha avó... oferecer uma água para o meu anjo de guarda... uma vela para o meu anjo de guarda... num lugar mais alto... a pessoa pensa que para Exu pode fazer isso também... e não... Exu não vai usar nada em cima... Exu ele gosta de chão... ele é telúrico... ele é ígneo... ele gosta de liberdade... ele prefere que você faça isso ali... no canto de descarrego da tua casa... do que... do que pode ser... basta um tanto... se for o caso... mas não dentro da sua casa... muita gente faz isso... eu entendo a questão da área de serviço... meus irmãs e irmãos... tem a live 16 e a live 17... onde eu ensino... questão para cultuar à direita... e questão para cultuar à esquerda... tem o Fernando aqui... passando conhecimento... vamos... digamos assim... pega essa cultura que é passado aqui... trabalha ela em você... para ver se... olha... eu aceito... olha... eu não aceito... se eu não aceito... por quê? a gente tenta entrar num consenso melhor aqui... para trazer... uma informação para você... e pensa bem Fernando... você trabalha de um jeito... eu trabalho de outro... a gente tem muita informação... que cruza positivamente... tem outras informações... que consequentemente... serão contrárias... como aconteceu já... eu não lembro qual foi o caso... nossa... você faz assim... que interessante... por quê? ah... lembrei... foi a questão de oçã... de... cerveja e sal... lembra? sim... eu não acendo vela para oçã... de jeito nenhum... por quê? porque foi... por causa da... aquilo queima a natureza... o fogo queima a natureza... então assim... justamente... as ervas... as folhas... são... se você tem um incêndio... o fogo... ele destrói... aquilo que é a maior riqueza dela... ou dele... ou seja... na forma de culto do Fernando... o elemento fogo... não é um elemento para ser trabalhado... junto à energia de oçã... também não se assopra... não... foi no assoprar... as folhas... que na verdade... é a ventania que deu... que foi quando o oçã... perdeu... não perdeu... mas assim... teve que conceder o conhecimento... a outros... por causa de uma ventania... então também o vento... o assoprar... folhas... também não é bom... e dentro da magia... também nós não utilizamos... a questão do assoprar... do encerrar... um elemento contra outro... usando outras folhas... eu costumo colher folhas... em dias... que tenha muito vento também... como se estivesse levando o oçã embora... eu não faço na minguante... e... então... são escolas... cada um segue de uma forma... exatamente... o que pode que o trabalho seja efetivo... se você for merecedor... se você for merecedor... o trabalho da mão de cera com pimenta... vai fazer seu patrão... seu marido... te dar dinheiro... agora se você... se você não... merecedora no caso... agora se você não for merecedora... isso aqui não vai funcionar... porque... depende... sim... é karma... exemplo... você está exigindo muito de uma pessoa... e acha que aquela pessoa tem que dar isso para você... é... de repente... em outra encarnação... você foi... só se aproveitou dos outros... e nessa encarnação... segura aí que dinheiro você não vai ter... então... como a gente está vivendo essa encarnação... tem esse... vamos supor... tem esse karma que você não vai ter dinheiro... o que que eu vou fazer... para que isso mude... o que que eu estou fazendo... tem que fazer alguma coisa... se você acredita que não precisa... sua vida está boa... se a vida está boa... você não precisa escutar nada disso... agora... minha vida não está boa por algum motivo... alguma coisa tem que ser feita... para ficar parado... sim... muita coisa se baseia no passado... né... às vezes você fez um pacto de pobreza... lá na outra vida... então nessa você pode estar puxando isso também... então isso depende de muita coisa... das suas atitudes lá na outra... para ver se você tem esse merecimento aqui... que de repente... o pacto que você fez foi... eu não quero ter dinheiro nessa vida... porque eu fui... eu abusei na outra... é verdade... né... é verdade... são pequenas observações que... você... como começando uma cultura espiritualista... independente de qual seja... tem que levar em consideração... e fazer a autoavaliação... para... começar a botar a mão na massa... para a vida começar a andar... e quando é que a gente descobre... quais são os motivos... que a pessoa pode estar com o caminho trancado... oráculo... é aí que a gente entra com as cartas... com os bousos... com as runas... com leitura de feijão africano... com o que for... é aí que a gente consegue descobrir... e dar o caminho para a pessoa... depois que a gente dá um caminho... é saber se a pessoa vai querer seguir ainda... tem essa... sim... 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 bom... eu já vi gente que... eu já vi gente que me procurou... João... eu fiz a leitura... eu falei... filha... você tem problema com tal ebol... com tal... você precisa fazer um ebol... aí ela falou assim... e se eu não acreditar... eu falei... mas por que você procura então? né... então assim... se não quer corrigir... não... né... é que eu sou esotérica... não acredito nessas coisas de oferenda... não está bom... então porque procurou... né... a gente responde diante da nossa... da nossa cultura... da nossa visão de mundo... com certeza... da manipulação de energia... se a pessoa não acredita na manipulação de energia... mas acredita no uso dos olhos essenciais... para melhorar o seu humor... e procurar emprego... muito bem... mas se a pessoa nem isso faz... como ajudar... uma cultura esotérica... Fernando... ela entende... pelo menos eu não me venha à mente agora... nenhuma cultura esotérica... que possa... não compreender energia... e que tudo é feito energia... e você manipula o rei... que você manipula energia... outras terapias... desde a... da aromoterapia... como a... auriculoterapia... a acupuntura... tudo é uma manipulação energética... com elementos... é... mas quando a pessoa é blindada... ela é blindada... não tem jeito... tá certo... tá certo... é... Fernando... passa aí para a gente o telefone de contato... por favor... para quem quiser... vai estar aqui no vídeo... vai estar aqui na descrição do vídeo... e... fala aí para a gente... se tiver alguma pessoa... com dificuldade de ver aqui a descrição... para ela ouvir e anotar... por favor... isso... gente... por favor... é o WhatsApp... tá... que às vezes eu estou atendendo... esse número ou em outro número... e se você liga... você está... me dificultando o trabalho... que eu atendo o dia inteiro... tá... é... 11... 9... 5379... 1530... 11... 9... 5379... 1530... pessoal de Portugal... coloca o 55 na frente... o mais 55... porque às vezes o pessoal de fora... vê o número lá e liga direto... então muitas vezes o pessoal... não só de Portugal... mas de Cabo Verde... também Angola... que acompanha o nosso trabalho... eles ligam de madrugada... bem falho... essa semana... ligaram para 1h48 da manhã... então assim... manda mensagem... a primeira coisa que eu faço de manhã... depois de tomar o meu chá... é olhar... e responder as pessoas... aí eu já começo a marcar... e começo a agendar... a minha vida é isso... segunda a sexta... das 14h às 20h... estou atendendo... às vezes atendo um pouco mais cedo... por causa do fuso horário... ou alguma dificuldade que a pessoa tenha com horários... aí a gente tenta se adaptar... mas é isso... com certeza... você falou uma coisa interessante... eu estou atendendo algumas pessoas africanas também... nossa... foi um choque de cultura para mim... foi um choque para mim... lembra que eu conversei com você... quando eu terminar aqui... acabar esse processo de pandemia... se eu pudesse fazer uma viagem... eu queria ir para lá... lembra que eu falei isso... nossa... o pessoal me deu uma opinião tão... tão... contrária... àquilo que eu acreditava... que era tocado lá... sabe... sim... por exemplo... o que é Iemanjá... o que é Iemojá... Iemanjá... é a mãe dos filhos peixe... não é? lá não se dá peixe para Iemanjá comer... ela não come os filhos dela... aqui a primeira coisa que a gente faz... pega uma folha de assar peixe... assa o peixe e dá para Iemanjá... ou então oferece um manjar... que muita gente diz... Iemanjá... então... Iemanjá... oferecer um mingau é até normal... mas as pessoas associam que só Iemanjá... só come manjá... e tem que ter que colocar aquela... aquela coisa preta... ameixa preta... ameixa preta? Nossa... eu nunca vi colocarem ameixa preta para Iemanjá... já fiz... oferece um arroz doce... um arroz doce... um arroz branco sem tempero com mel... sim... isso que eu faço... um arroz branco com mel... oferece um arroz doce com leite de coco... mas... presta atenção um pouquinho... às vezes a gente está criando demais... né... mas é isso meus queridos... acho que... falando bastante... falando bastante hoje... dúvidas meus irmãos... aqui nos comentários... e antes da gente encerrar o vídeo... aquele pedido chato de sempre... não esquece de se inscrever no canal... deixa o like... tá bom... ajuda muito... você deixando o like... e se você pode auxiliar... gosta do trabalho que é feito aqui... seja um membro do canal... toda ajuda... é muito bem-vinda e necessária... desde que não desequilibre vocês... muita paz... muito axé... e até o nosso próximo programa... tchau... 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 tchau...